Boa tarde, estão me ouvindo? Ok, sim. A gente vai ter em média 45 minutos para apresentação e mais de 20 minutos para as perguntas finais. Eu vou pedir para que todos mantenham a câmera e o microfone desligados durante a aula. E também, caso tenham dúvidas, perguntas, coloquem no menu atividades, que está no item de perguntas e respostas dessa plataforma. Ao final da aula, a gente vai disponibilizar no chat um link para vocês preencherem com seus dados para, posteriormente, a gente gerar o certificado. E também, nesse mesmo link, vai estar disponível a pesquisa de satisfação. E peço atenção para que vocês não coloquem esses dados no chat, ok? Apenas nesse link que a gente vai disponibilizar mais para o finalzinho da aula, tá bom? E em relação à pesquisa de satisfação, queria contar com a colaboração de vocês, com a participação, para que todos possam responder a pesquisa, que é uma forma de a gente ter a opinião de vocês, né? Em relação ao encontro e a gente poder melhorar cada vez mais, tá? Então, eu vou dar início, né? A nossa aula, vou passar a palavra à nossa convidada, a doutora Elenio Zay. Ela é médica veterinária, mestre pela Universidade Estadual de Londrina, com doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e um período na Ohio State University. Atualmente, ela é docente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e das Disciplinas de Microbiologia Veterinária. Doenças Infecciosas em Animais e Saúde Pública e também coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas Veterinário da Universidade de Blumenau. Doutora Elenio, fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da ControLab por mais um evento, né, pessoal? Eu vi que a sala está bem cheia aqui, mas eu espero, assim, primeiramente, né, conversar um pouco mais sobre essa resolução, de uma forma que a gente consiga facilitar esses desafios, né, que tornaram aí faz mais ou menos dois anos já, em relação a essa resolução, mas também mostrar algumas oportunidades. Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela. Tá ok, né? Tá ok. Ah, então tá joia. Então, assim, né, pessoal, basicamente, hoje, a gente tem como um desafio maior, né, e se tratar um pouquinho mais sobre essa resolução do CMV número 1374 nos laboratórios veterinários. É importante a gente saber que é um marco histórico para a medicina veterinária, uma vez que aqueles laboratórios veterinários que trabalham com controle de qualidade, que tem um responsável médico veterinário, acabou sendo um marco histórico, porque a gente não tinha, né, a gente se baseava bastante nas outras resoluções da Anvisa, porém, agora a gente tem uma que é própria do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quando a gente começa a falar sobre essa resolução nos laboratórios, né, a gente, hoje, nessa apresentação, a gente simplificou um pouquinho mais para tentar abordar aquilo que também é um pouco novidade para o setor veterinário. Então, a gente vai falar hoje sobre um pouquinho mais sobre o que é essas diretrizes específicas no setor diagnóstico laboratorial veterinário, o exercício de responsabilidade técnica do médico veterinário, a obrigatoriedade da implementação do sistema de controle de qualidade e as etapas pré-analíticas, analíticas e pós-analítica e a valorização do diagnóstico laboratorial veterinário. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre essas diretrizes específicas ao setor do diagnóstico laboratorial veterinário, decorrente dessa resolução, é interessante saber, né, que essa resolução, ela dispõe sobre a responsabilidade técnica as atividades clínicas e laboratoriais, estrutura e funcionamento dos laboratórios clínicos diagnóstico veterinário, que também vai incluir os postos de coletas, laboratórios de patologia veterinária e da outras providências. Então, é interessante a gente saber qual que é o objetivo, qual que é a meta dessa resolução. Quando a gente coloca aí um dos principais itens, né, que trata da responsabilidade técnica da medicina veterinária, é interessante a gente ter como marco histórico que muitos dos laboratórios, eles também, a gente tem vários laboratórios que, por um tempo, né, a gente tinha responsabilidade técnica, ou isso não era uma forma que veio dentro de uma legislação. Então, a gente tinha, assim, algumas condutas na qual alguns laboratórios ainda, eles eram, tinham como responsáveis técnicos profissionais de outra área. Então, essa resolução, ela veio como uma exclusividade da responsabilidade técnica do médico veterinário. Então, assim, quando a gente fala dessa responsabilidade técnica, eu preciso pensar, né, que é atribuição, sim, do médico veterinário, responsável por esse laboratório, principalmente, naqueles laboratórios clínicos diagnóstico veterinário. Então, a gente tem um leque de opções, né, de exames que estão sendo realizados atualmente. Nos postos de coleta, então, a gente tem laboratórios que, anexo a esse laboratório, tem um posto de coleta e os laboratórios credenciados. Então, assim, quando a gente fala de laboratório, eu também tenho que pensar nos laboratórios credenciados, que são aqueles que vão fazer exames de, muitas vezes, de referência, né. Então, são aqueles laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né, possivelmente alguns dos laboratórios de vocês fazem exames de anemia infecciosa equina, de brucelose, que são aqueles laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Os laboratórios de patologia veterinária em si, né, então, a gente tem também vários níveis, né, de complexidade de laboratórios de patologia veterinária. Tem aqueles que estão dentro, né, quando a gente fala aqui de patologia veterinária, para aqueles que, muitas vezes, não conhecem, acham que é a mesma coisa que patologia clínica veterinária. Mas não. Muitas vezes, vai estar associado, né, esse laboratório de patologia clínica, mas, muitas vezes, a gente tem um laboratório que só vai fazer a patologia veterinária, que são aqueles laboratórios que fazem a necrópsia, que fazem a histopatologia, a anatomia patológica. E também aqueles outros laboratórios que também prestam serviço de assistência técnica e sanitária aos animais. Então, assim, quando a gente fala dessa complexidade de um médico veterinário exercendo essa responsabilidade técnica, eu tenho que pensar nesse médico veterinário que tem lá, né, a sua numeração, as mesmas condições do Conselho Regional de Medicina Veterinária daquele estado. Então, ele responde por aquele estado, né. Então, assim, o que é interessante, né, pessoal, quando a gente fala dessa responsabilidade técnica desse médico veterinário, ele vai responder tecnicamente mesmo, né, e legalmente por esse laboratório. Então, assim, quando a gente pega o artigo 5º, que é da competência do médico veterinário responsável técnico, eu preciso também assegurar o cumprimento das legislações federais, estaduais, municipais e distritais em vigor para a atividade laboratorial. Então, assim, isso aqui gera muitas dúvidas, né, possivelmente deve ter pessoas aqui de vários estados, de vários municípios, em que alguns municípios, eles têm uma vigilância sanitária muito mais efetiva. Então, assim, um exemplo, né, que antes de ter essa resolução, eu, no meu laboratório, eu já fui também auditada pelo pessoal da vigilância sanitária do município. Então, assim, isso vai depender bastante, né, das regiões e da atribuição da vigilância sanitária, que muitas vezes ela vai, sim, seguir aquilo que está mais disponível, né, dentro da legalidade. Então, assim, alguns anos atrás, né, dois anos atrás, quando não tinha essa resolução, ele se baseava exclusivamente naquilo que estava disponível nas diretrizes da Anvisa. Então, acho que alguém que já foi autuado aqui ou já foi fiscalizado pelo pessoal da vigilância sanitária já deve ter observado, né. Então, assim, é muito comum você ver alguns colegas de outros estados que já estão sendo fiscalizados pelo Conselho e outros que nem ainda tiveram a presença desse fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, assim, o que é interessante vocês saberem é que essa resolução, então, de 2 dezembro de 2020, ela tinha lá um tempo, né, em que os laboratórios pudessem se adaptar de 180 dias. Então, assim, a gente já vem alguns colegas sendo auditados. Ter conhecimento técnico na área, a que se propõe ser responsável, isso aí também, eu acredito que seja um marco, né, para as pessoas que trabalham no laboratório. Então, cada vez mais, exige que aquele profissional que trabalha nas diversas áreas do laboratório, seja na microbiologia, na hematologia, na bioquímica, ele conheça, né, a técnica e ele seja, então, habilitado a fazer esses exames. E também, aqui, quando a gente fala de responder tecnicamente pelos exames executados, ensaios e liberação final dos resultados, a mesma coisa. A gente tem, assim, várias polêmicas relacionadas com isso naqueles testes que são point of care, porém, quando a gente fala de ensaios laboratoriais, eu preciso pensar também que esse responsável técnico, ele vai ser responsável por esse exame executado e também pelo final desses resultados. O que é importante a gente recordar é que cada vez mais, né, esses laudos, eles têm uma responsabilidade legal e cada vez mais um tutor que é responsável por esse animal, ele cada vez mais também utiliza esses laudos, esses exames, com uma prova legal também em casos de processos. Então, a gente tem que pensar bastante, né, na responsabilidade técnica desse médico veterinário. E, além disso, ele também vai ser responsável por garantir a conservação e manutenção dos equipamentos, reagentes, insumos e demais produtos. Então, assim, seguindo a competência desse médico veterinário, também, ele vai ser responsável por participar da manutenção do controle de qualidade. Eu acho que isso, para muitos laboratórios veterinários, eles acabam sendo comuns, né, porque ele já tem essa, esse processo de controle de qualidade muito bem definido no seu laboratório, porém, ainda, a medicina veterinária, ela começa a ser muito ainda, ela está muito no início de muitos laboratórios, né, então, assim, quando a gente tem uma resolução na qual a gente precisa se adaptar e aprender com isso, muitas vezes acaba sendo um desafio muito grande para alguns laboratórios que não se atentavam ao controle de qualidade. Além disso, assegurar o concurso das normas de biossegurança, principalmente, quando a gente tem, aí, amostras biológicas que são infectocontagiosas, então, eu preciso, aí, seguir todas as normas de biossegurança daqueles ensaios que vão ser realizados por aquele laboratório e assegurar o cumprimento da política da qualidade no que se aplica às respectivas atribuições. Então, quando a gente pega aqui esse artigo 5º que fala da responsabilidade atribuída a esse médico veterinário, sim, a partir do momento que esse médico veterinário responde por esse laboratório, ele vai ter que, sim, se assegurar de todas as competências para garantir a qualidade desse laboratório. Além disso, esse médico veterinário, ele tem um grande desafio também de orientar, organizar treinamentos à equipe de empregados, colaboradores, fazendo, né, ensinamentos necessários à sua segurança ocupacional e ao bom desempenho de suas funções. então, ao mesmo tempo que ele responde tecnicamente por esses exames, por esses ensaios, por esse laudo, ele também vai ter que fazer toda essa administração, esse gerenciamento dos colaboradores, né, principalmente quando a gente vai falar de segurança ocupacional, quando a gente tem que observar mais a questão de biossegurança dos meus colaboradores. exigir o cumprimento das normas de segurança do trabalhador e certificar-se que todos os equipamentos estejam em plenas condições de uso e disponíveis ao pessoal treinado para sua utilização. quando a gente começa a perceber o tanto de atribuições que esse médico veterinário precisa, né, tudo isso, ele também precisa seguir um fluxo, né, um processamento para que a gente consiga também assegurar que essas etapas, elas estão feitas, estão sendo realizadas de uma forma bastante efetiva. Então, a resolução também, né, ela trata da obrigatoriedade da implementação de um sistema de controle de qualidade, então, assim, além de toda a manutenção do fluxo de processos, de toda a estrutura das instalações que a resolução trata, também aqui ela fala dessa obrigatoriedade. Então, assim, dentro de uma resolução que trata de ensaios de veterinários, essa resolução, ela veio, sim, com uma cobrança muito aparente de controle de qualidade. Então, a própria resolução 1374, ela tem essas definições de controle de qualidade, então, eu acabei baseando justamente nessas definições que a resolução, ela trata. Então, primeiramente, ela define, como controle de qualidade, todo o procedimento de conferência do desempenho dos equipamentos, das técnicas de modo a validar os resultados obtidos quanto a reprodutibilidade e a acurácia. Então, assim, eu preciso criar fluxos e procedimentos na qual eu vou ter medidas de conferência de desempenho desses equipamentos, dessas técnicas. políticas. Então, quando a gente vai falar, né, também de uma definição que a própria resolução, ela insere, ela coloca aqui o controle externo de qualidade, né, ou avaliação externa de qualidade. Muitas vezes, as pessoas que estão dentro do laboratório, elas não conhecem o que seria um controle externo de qualidade desses exames na qual a resolução, ela insere. Que nada mais são que os procedimentos de avaliação do desempenho dos sistemas analíticos por meio de ensaios com certificado de proficiência ou comparações interlaboratoriais. Então, acho que quando a gente fala desse controle externo de qualidade, para muitos laboratórios veterinários, ainda não é uma realidade, né, então, assim, isso, eu vejo que é uma formação nossa mesmo, desde da universidade, em que isso não era inserido, então, a gente vê, assim, uma novidade muito grande, até mesmo, dentro das universidades que a gente forma os alunos, as universidades têm uma dificuldade muito grande de inserção de controle externo de qualidade, então, a gente acaba formando alunos ou profissionais na qual também não tem essa vivência de controle externo de qualidade. Então, basicamente, o controle externo de qualidade, ele vai padronizar a fase analítica frente ao mercado, avalia a eficiência do controle interno e assegura sua adequação em métodos específicos, e, além disso, avalia e monitora os empenhos de laboratórios e ensaios específicos, então, há uma comparação interlaboratorial, mas de uma forma mensurada, em que a gente consegue identificar os acertos de conformidade e, além disso, determinar as características de desempenho de métodos já estabelecidos ou novos métodos de tecnologia. E o mais importante é saber aquilo que está fora da conformidade, né, ou dentro das conformidades, na qual eu posso sugerir ou começar a prover ações corretivas e preventivas. Então, eu acho que dentre as resoluções, dentro aquilo que está na resolução, ainda o controle interno de qualidade, controle externo da qualidade, acaba sendo uma novidade, principalmente, aí, para vários laboratórios, né, o que eu tenho visto com muita frequência é, assim, controle de qualidade interno e externo para, principalmente, ensaios que são da hematologia, que é uma maior demanda, e bioquímico, os laboratórios que são laboratórios de referência é uma exigência já para, então, assim, eles já têm essa exigência para liberar esses laudos, porém, os laboratórios que fazem outros ensaios, né, na microbiologia, ensaios hormonais, acabam tendo uma dificuldade maior de inserção do controle externo de qualidade. Então, quando a gente fala desse controle interno de qualidade, ou avaliação interna da qualidade, a própria resolução ela insere que são procedimentos conduzidos em associação com exames de amostras biológicas para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Então, esse controle interno, ele vai ser responsável pelo monitoramento contínuo da reprodutibilidade da fase analítica laboratorial, identificando, eliminando erros inerentes aos processos das análises de ensaios quantitativos e qualitativos. Então, assim, a resolução ela coloca vários ensaios, né, desde daqueles que são os mais comuns, como aqueles que também são mais complexos, como são aqueles também que fazem o diagnóstico daquelas bactérias com potencial zoonóticos. A partir do momento que você tem um laboratório veterinário, ele vai ter essa atribuição de também fazer todo esse controle interno de qualidade para cada analito que vai ser analisado por esse laboratório. No capítulo 6 do controle de qualidade, o artigo 17, ele já também insere que os laboratórios e suas filiais devem assegurar a confiabilidade dos serviços laboratoriais prestados por meio de controle interno de qualidade e controle externo de qualidade. então assim, ele já dentro das suas definições, a resolução ela trata o que é controle de qualidade, o que é controle interno e externo de qualidade. E no artigo 17 já vem com essa atribuição de que o laboratório ele precisa assegurar a confiabilidade de todo o serviço prestado. Então, o artigo 19 que trata do controle interno ele vai falar que o controle interno deve ser realizado de acordo com o ensaio específico, então a gente vai ter lá todo o portfólio de exames que aquele laboratório vai realizar, então eu preciso ter esse controle interno de acordo com o ensaio específico em periodicidade necessária para garantir a eficiência dos resultados. além disso, todos esses programas de controle de qualidade interno e externo eles não têm que ser documentados, então esse laboratório ele vai precisar ter um formato, uma forma de listar esses ensaios, controlar, fazer uma forma de controle e frequência de utilização, limites e critérios de aceitabilidade para os resultados do controle e avaliação de registros dos resultados dos controles, então tudo isso vai ter que ser documentado, eu acho que ainda é um grande desafio para os laboratórios que não trabalham com os programas de controle ter tudo isso documentado, né, aqueles que já fazem todo esse controle interno de qualidade externo, eles já tem, que já entraram em ensaio de proficência, ele já vai ter todos esses dados, né, registrados, já dentro de uma plataforma na qual fica mais fácil ele sempre monitorar, e se ele for também assim, autuado, fiscalizado, pelos órgãos fiscalizadores, ele já vai ter tudo isso aqui de uma forma registrada e já armazenada. então, além disso, né, a gente verifica que o controle de qualidade aqui, todos os documentos, eles precisam, né, ter esse controle externo e interno de qualidade, junto com as inadequações, investigação de causas e ações tomadas para os resultados rejeitados ou não, as quais a proficência não foi obtida e manter tais registros por um período de um ano. Eu acredito que aqueles laboratórios que estão iniciando, né, esses registros, desses resultados de não conformidade, de inadequações, possivelmente eles não vão ter esses registros, a não ser aqueles que já faziam isso antes, né, da resolução, porém, em reuniões que a gente teve junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, por ser uma resolução um pouco mais recente, são questões, muitas vezes, de a gente iniciar, né, mostrar aquilo que está sendo feito ao longo desse período para o Conselho, caso esse laboratório seja autuado. Então, quando a gente depara com uma nova resolução, é interessante saber que aquele responsável técnico, aquele laboratório, ele precisa começar, né, ele precisa saber que existe uma resolução, e se ele for autuado, ele vai ter um tempo, né, de conseguir regulamentar esse laboratório, mas ele precisa, de alguma forma, mostrar que está iniciando esse processo. então, dentro das formas, né, que, da descrição dessas, dessa fase, esses procedimentos de controle de qualidade, a resolução também, ela define quais são as etapas, né, pré-analíticas, analíticas e pós-analítica dos exames. Então, quando a gente fala dessas etapas pré-analíticas, a própria resolução, ela define a fase pré-analítica, que vai ser a etapa que antecede a análise laboratorial propriamente dita, e compreende a requisição do exame, a obtenção da amostra, a identificação, a condicionamento, encaminhamento ao laboratório que se destina. Então, assim, o que que é bastante importante é a gente saber que os laboratórios, eles vão ser responsáveis, sim, pelo exame final, pelo resultado final desse exame, porém, a fase pré-analítica, ela é extremamente importante, principalmente porque a gente trabalha com amostras, as mais diversas amostras, e que depende de uma logística bastante desafiadora também. Então, desde a requisição desse exame, realizada pelo médico veterinário, que está solicitando esse exame, a obtenção do exame, e o acondicionamento e encaminhamento dessa amostra para o laboratório. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande aqui relacionado com os diversos tipos de amostras que o laboratório veterinário recebe das mais variadas espécies, e cada espécie e cada amostra, ela vai ter uma particularidade específica desse pré-analítico. Então, aqui é só um exemplo, né, quando a gente fala de uma gestão da fase pré-analítica, daquilo que a maioria dos erros percentuais, eles acontecem, então 68% a 70% dos erros que a gente tem do processo desses exames acontecem na fase pré-analítica, e eu acredito que esses aqui são dados, né, de laboratórios humanos, mas eu acredito que na veterinária aconteça até mais do que 70% nessa fase pré-analítica, justamente porque a gente tem uma variedade muito grande de amostras e também de espécies, né, então cada vez mais o laboratório veterinário, ele recebe amostras mais variadas, recebe amostras de animais de produção que vêm da fazenda, que vêm de aras, né, então, principalmente aqui na nossa região, a gente tem muito aras, então, o veterinário a campo, ele coleta essas amostras e encaminha para o laboratório veterinário, tem laboratórios que recebem amostras de leite, né, para diagnóstico de machite, e também agora, eu acho que também acaba sendo uma realidade de amostras também de animais que são aqueles pets não convencionais. Isso faz com que o laboratório veterinário acaba recebendo muitas amostras na qual cada amostra vai ter, sim, uma fase pré-analítica. Então, é muito comum o laboratório receber amostras inadequadas em meios de transporte ou embalagens acondicionadas de forma errada, muitas vezes solicitadas de maneira incorreta, a requisição, ela não é preenchida corretamente, colhidas sem adequada anticepsia, enviadas com atraso ao laboratório, alguns laboratórios que são de apoio, eles recebem também amostra proveniente de um sistema de logística, pelo correio, pelo SEDEX, ou eles têm também toda uma logística daquele laboratório, mas também existe aqueles laboratórios que são de regiões mais distantes daquele laboratório de apoio em que eles têm uma dificuldade muito grande de encaminhar essas amostras para o laboratório de apoio. Eu coloquei aqui a questão de amostras para a urocultura, principalmente quando a gente coleta aqui a amostra de urina, em que a coleta para a urocultura ela precisa ser feita por sustentese, então, para fazer a cultura, né, e muitas vezes o laboratório não faz a microbiologia no laboratório e encaminha para o outro laboratório e demora, né, para encaminhar essa amostra e essa amostra ela vai chegar com tempo muito já posterior ao momento que foi coletada essa amostra. E também isso acredito que acontece com muita frequência nos laboratórios veterinários colhidas de locais que não sejam muitas vezes representativos daquela infecção principalmente quando a gente vai falar da microbiologia. Então a gente tem uma variedade tem um desafio muito grande e os laboratórios eles vão ter que se atentar também a essa fase analítica e que muitas vezes ela não acontece naquele posto de coleta que está dentro do laboratório acontece nas clínicas que está pode estar anexo aquele hospital ou aquele ou aquela clínica esse laboratório mas que muitas vezes o laboratório não é aquele mesmo laboratório que está anexo ao hospital ou à clínica ele só recebe essas amostras. E nas etapas analíticas é aquela etapa que a própria resolução ela descreve que compreende o processamento da amostra após o recebimento do material pela equipe do laboratório realizado de acordo com uma metodologia específica até a obtenção do resultado. Então aqui é basicamente a fase analítica em que o laboratório recebeu e vai processar. Então dentro dessa fase analítica o laboratório também vai ser responsável por todo esse controle que está acontecendo mas que se a gente for pensar que o 70% acontece na fase pré-analítica aqui é uma fase que na maioria dos laboratórios ela consegue controlar muito mais essa etapa analítica. E a fase pós-analítica que é uma etapa que compreende a elaboração a emissão ou encaminhamento do laudo laboratorial ao profissional solicitante o cliente ou setor requisitante. Aqui eu acredito que a grande primeira dos laboratórios os maiores ele já tem todo o sistema de automação digitalização desses laudos então não é eu acredito que não seja uma etapa que está havendo uma grande dificuldade isso aqui a grande maioria dos laboratórios ele já faz e mesmo que seja uma forma mais manual de se entregar esse resultado. Quando a gente comenta sobre a valorização do diagnóstico laboratorial veterinário é lógico que a resolução 1374 ela veio com esse grande desafio dos laboratórios se adaptarem a essa nova resolução ao fluxo dessas amostras mas também veio como uma oportunidade para aqueles laboratórios que já trabalham com um controle de qualidade com uma confiança dos exames que são processados nesse laboratório. Então basicamente quando a gente fala de um diagnóstico laboratorial veterinário eu preciso pensar na reprodutibilidade das análises laboratoriais então isso vai fazer com que ocorra uma validação de resultados e indicador de desempenho de sistema analítico então eu preciso ter uma confiança naquilo que o laboratório está entregando e além disso existe aí uma valorização daquele profissional que está no laboratório talvez a gente tinha aquela ideia que um médico veterinário clínico ao mesmo tempo ele estava lá fazendo o atendimento clínico do animal mas ao mesmo tempo ele estava rodando o exame então com essa resolução ela vem com uma atribuição muito grande daquele veterinário que está no laboratório então os profissionais com conhecimento e envolvimento na utilização também aqui do controle interno de qualidade que ele também ele vai ser responsável de uma forma preventiva antecipando-se para potenciais problemas na rotina desse laboratório e também na redução de custos laboratoriais então a gente tem aqui uma responsabilidade técnica desse médico veterinário que trabalha e atua nas diversas áreas do diagnóstico laboratorial veterinário então a gente tem aí uma uma especificidade de cada área até então assim por mais que muitos das faculdades das universidades elas não formam médicos veterinários para atuar no laboratório propriamente dita mas a gente vai ter aqueles que estão sendo formados de uma forma generalista mas que estão correndo atrás de uma especialização mais voltada para o diagnóstico laboratorial então a gente acaba tendo uma valorização do diagnóstico laboratorial que acaba se tornando mais completo mais fidedigno e real a qualidade dos exames clínicos e desfechos clínicos dos animais também ela acaba se tornando melhor do que aquilo que estava sendo visto e além disso quando a gente fala da importância da valorização também dos exames a gente tem que pensar que um laboratório veterinário ele vai ser sim um laboratório que vai precisar notificar aos órgãos oficiais principalmente algumas doenças de notificação obrigatória então a gente tem aí vários laboratórios que fazem um diagnóstico de brucelose que fazem um diagnóstico de leptospirose de várias zoonoses na qual ele vai ter que sim ser responsável por notificação então a gente recebe essas amostras quem faz microbiologia quem faz algumas doenças de notificação obrigatória que esses dados gerados por o meu laboratório ele vai servir como também dados de prevalência de algumas enfermidades que estão acontecendo naquela região então a gente tem agora uma problemática mundial eu sou microbiologista também faço parte do comitê do BRCAST veterinário então assim a gente precisa fazer com que esses veterinários veterinários que os laboratórios veterinários consigam gerar dados também de prevalência de bactérias multiresistentes que estão circulando aí nos animais então dentro dessa resolução e das oportunidades que esses laboratórios veterinários estão tendo diante dessa resolução a gente tem um crescimento exponencial do setor PET no Brasil então recentemente a gente esteve na feira lá do em São Paulo e a gente começa a ver que o setor PET ele cresce de uma forma bastante exponencial não somente na parte de rações na parte de PET mesmo mas na parte de saúde então cada vez mais eu tenho hospitais veterinários laboratórios animais na qual a gente tem um tutor extremamente exigente com esse paciente que são os nossos pacientes do setor PET então ele vai sim ao mesmo tempo que ele precisa de um hospital que ele exige um hospital de uma alta complexidade ele acaba também escolhendo os laboratórios na qual ele vai obter um resultado mais preciso e mais confiável e além disso os laboratórios dentro também de todo o caminho que a medicina veterinária está levando a gente tem aqui uma contribuição dentro da saúde única na qual a gente responde sim pelos exames que estão relacionados aí com principalmente algumas doenças com potencial zoonótico então relacionados aqui com a saúde pública aqui era a saúde animal mas saúde humana e a saúde animal e ambiental também então tem muitos laboratórios veterinários que além disso de trabalhar com as amostras veterinárias ela acaba trabalhando com amostras que são amostras de alimentos de meio ambiente também a credibilidade do laboratório e também a credibilidade dos clientes e a confiança no fortalecimento dos serviços prestados então basicamente quando a gente fala de desafio diante de uma resolução que entrou muitas vezes eu preciso adaptar essas condições de começar a iniciar esse controle de qualidade mas que para aquele laboratório que já faz isso ele vai apenas gerenciar controlar aquilo que está fora de uma conformidade mas que sim ele vai ter uma maior credibilidade no seu laboratório então a gente já tem um tutor que vai em busca disso basicamente seria isso e eu gostaria de agradecer novamente a ControLab pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa resolução muito obrigada Oi boa tarde está me ouvindo? estou escutando ótimo muito obrigada doutora Helene foi ótimo foi muito bom trazer essa temática para a gente aqui foi muito bom espero que tenha sido proveitoso também para todos eu tenho aqui duas perguntas e eu só gostaria antes de fazê-las a doutora Helene de reforçar que o link para preencherem com os seus dados vai estar no chat a gente já está colocando no chat então é importante vocês preencherem com o nome e o e-mail de vocês e além disso também vai estar no mesmo link que é a pesquisa de satisfação então eu peço para que vocês participem da pesquisa porque é importante para a gente melhorar os nossos encontros tá bom? doutora Helene na veterinária existem doenças de notificação obrigatória que precisam ser notificadas? é importante a gente saber que né Adriana assim que existem algumas doenças sim né a gente trabalha com várias doenças com potencial zoonótico algumas delas elas são de notificação obrigatória mas algumas delas que o laboratório de repente ele possa atender é importante ele saber que ele vai ter que sim responder aquele muitas vezes aquela vigilância sanitária ou aquela vigilância epidemiológica do município né alguns laboratórios eles já são credenciados né então no caso assim se eu tenho um laboratório que vai fazer um diagnóstico de brucelose ou de mormo que são doenças com potencial zoonótico é interessante saber que são laboratórios já credenciados que já vão fazer a notificação que já vai ser obrigatória aqui a gente tem assim eu tô em Blumenau mas tem alguns municípios que já fazem vamos supor ele já faz o controle de leptospirose junto com o município então esse animal ele chegou com uma suspeita de um diagnóstico de leptospirose e ele vai sim notificar aquela vigilância epidemiológica do município então basicamente a gente tem sim uma função né como médicos veterinários de uma atribuição muito grande naquela região que se insere porque ele tem esse diagnóstico muitas vezes eu não preciso fornecer vamos supor os dados desse animal pela questão ética mas eu posso fornecer dados de prevalência né na qual eu possa fazer medidas eficientes para aquele município eu ressalto aqui né eu estou vendo aqui no chat é importante que a professora Amitika Hachiaura que é uma professora que está presente aqui ela que também foi uma das colaboradoras aqui dentro da resolução né que ajudou na resolução na construção dessa resolução e ela está colocando aqui que pelo menos eu acho que eu acertei na leitura né professora da resolução aqui em relação ao comentário né daquilo de alçada da CFMV né ok a gente também teve um comentário doutora eu não sei gostaria de pedir para a senhora comentar um pouquinho para a gente que a Karen ela está comentando que informando também que os conselhos tem como atribuição a fiscalização e não auditar ela podia conversar um pouquinho com a gente sobre esse comentário doutora Helene Oi desculpa acho que caiu aqui a senhora conseguiu me ouvir? eu consegui me escutar eu acho que deu uma caída aqui desculpa ah imagina mas a senhora conseguiu me ouvir ouvir a última pergunta ah tá ótimo é que a gente recebeu um comentário aqui a Karen ela colocou é importante deixar informado também que os conselhos tem como atribuição a fiscalização e não auditar a senhora podia conversar um pouquinho com a gente sobre isso? isso mesmo basicamente né acho que talvez quem foi falando a Karen que comentou foi ela vai fiscalizar né eu acho assim que aqui no nosso estado a gente até pediu uma consulta uma uma pesquisa não é uma pesquisa mas uma consulta a fiscalização aos fiscais do conselho até mesmo como uma forma educativa então assim muitas vezes a gente tem aqui a questão da fiscalização né e a vigilância acaba auditando Adriana então assim só que a gente tem um tempo né de atribuição de a gente responder perante aquilo que está no laboratório também não é assim que pelo que eu senti talvez aqui o pessoal que está na sala né pudesse até falar colocar no cheque porque assim o que a gente sentiu aqui era isso por tudo aquilo que aqui a tudo aquilo que eu 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 vi né dentro do do conselho era mais uma questão assim a princípio educativa mas que depois ela viria a ser sim né uma questão de atribuição os laboratórios eles precisam entrar dentro da daquilo que é o correto né aí a professora Mitty que ela coloca aqui o que que aconselha nesse sentido eu aconselho que assim a resolução ela veio sim pra tornar isso efetivo né de alguma forma os laboratórios eles precisam trabalhar com controle de qualidade ele tem que ter um ensaio ele precisa saber aquilo que está fazendo né então assim não veio como uma questão assim negativa ele veio a contribuir e pra certificar que o laboratório que o exame ele está sendo realizado por aquele laboratório de uma forma confiável né então assim se eu tenho que eu posso diminuir o meu escopo de exames mas que eu faça aqueles exames de uma forma adequada que eu mesma que estou no laboratório acredito naquele exame que eu esteja fazendo e que eu tenha formas de dentro daquilo que não está conforme eu ter é uma forma de até mesmo descrever né aquilo que não está fora da conformidade eu vou ajustar pra que isso seja melhor então eu preciso também trabalhar com dados pra eu conseguir saber se aquilo está dentro ou fora da conformidade tá ótimo temos aqui mais uma pergunta existe algum protocolo padronizado por lei para a realização da validação dos testes laboratoriais antes da introdução na rotina clínica bom que eu acredito por lei não vai ter acho que não sei se o Ricardo aqui a professora Amitica poderia colocar a gente se baseia bastante em consensos né mas aqui eu não assim eu não entendi muito bem a pergunta de protocolos que são validados eu acho que assim talvez as associações que estão surgindo o Ricardo Amitica que são das associações ela está vindo pra criar consensos também daqueles exames que eu acho que é muito importante isso a partir do momento que você tem associações vamos supor de patologia clínica veterinária a gente começa a ter profissionais habilitados na área que vai ter consenso até pra padronização dos exames eu sinto uma dificuldade eu falo disso porque assim na microbiologia na qual eu trabalho a gente tem que se basear muitas vezes em protocolos que são protocolos humanos então assim um exemplo do BRCAT veterinário a gente não tem uma padronização a gente não tem então eu não posso falar assim eu vou seguir os protocolos da Anvisa daquilo que foi feito pra humanos se eu não tenho um ponto de corte veterinário e a gente tem um grande desafio de trabalhar com várias espécies ótimo o doutor Ricardo até está complementando aqui que o maior desafio ele não acha que seja somente nos laboratórios clínicos mas também na fiscalização dos hospitais e clínicas que tem laboratórios né e assim depende varia muito né assim de regiões de municípios também tem municípios que são constantemente fiscalizados também né mas aqui o Ricardo Lopes ele coloca né das não existe nenhuma padronização de validação temos algumas né sugestões aí de algumas associações que são americanas que eu acho que são bastante importantes e uma coisa que eu acho que eu fico bem feliz né de trazer a comunidade aqui dos laboratórios né professor Amitica o Ricardo por quê? porque é uma forma também de a gente unir né a gente tinha tantos desafios e conseguir trazer o pessoal que trabalha no laboratório pra gente conseguir trabalhar de uma forma única essas questões né então a gente não adianta só falar resmungar mas sem conseguir trazer uma solução pra aquilo que muitas vezes era muito mais problemático uma situação um pouquinho mais desafiadora ótimo doutora por enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta tá mas se alguém tiver posteriormente alguma pergunta pode enviar pra gente que a gente encaminha pra doutora Helene e posteriormente a gente envia ou a gente disponibiliza junto com o vídeo no site da Control Lab tá a gravação dessa aula ela posteriormente vai ser encaminhada junto com o certificado e e também vai ser disponibilizada no site ok então por hoje acho que é só não temos mais nenhuma pergunta doutora Helene gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação a sua disponibilidade em nos em nos reservar esse tempo pra poder conversar com a gente sobre essa temática bom agradeço a todos também a participação aqui no encontro e até a próxima muito obrigada até mais até mais doutora obrigada a todos e aí e aí Obrigado.